Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal 2º Episódio de Nosso Mundo, galera Pô, eu queria adicionar um mod de novo aqui no modpack, mas só que não deu, cá E eu falei que ia pesquisar uma casa em Office, só que eu acabei não fazer com isso, cá Nem errei colocar os recursos, eu vou fazer uma casa de cabeça pra gente, cá Mas pra começar bem, eu vou tirar essas folhas Essas folhas Será só isso aqui Música 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 Bom, eu compassei com a calça ainda, galera, nunca a tronca, eu assei e foi ferro. Bom, eu compassei com a calça. Bom, galera, deixem aí nos comentários se vocês vão querer uma Lifestream, tá? Vou colocar errado. Mas como eu falei, deixem aí nos comentários se vocês vão querer uma Lifestream dessa série, tá? Bom, eu compassei o resto com as pedras na fornalha. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Provavelmente, se eu conseguir, eu vou terminar a calça em off ou sexta. Pro próximo episódio, vocês podem acabar sendo só essas paredes aqui levantadas, tá? Então é isso. Falou e fui. Tchau.